Cheguei Avisa lá, pode falar Hoje eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Só se une e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Só se une e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei As for money, and get advice As for advice, get money twice I'm from the dirty, but that chico nice Y'all call it a moment, I call it life One day while the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment This world wide Cristina Aguilera Oye mamita Come on I'm from the dirty, but that's what I feel this moment I'm from the dirty, but that's what I feel this moment Reporting live From the tallest building in Tokyo Long way from them hallways Build with souls and Oye's They counted, always 305, all day Now baby, we can parlay Oh baby, we can party She read books Especially about red rooms and tie-ups I got her hooked Cause she see me in a suit with a red tie tied up Vita and Gris, nice to meet you But Tam is money Only difference is I own it Now let's stop Tam and enjoy this moment One day when the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I see the future But live for the moment Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions I'm a genius, I mean brilliance The streets is what schooled them And made them slicker than slick with the ruler I've lost a lot And learned a lot But I'm still undefeated like Shula I'm far from cheap I break down companies with all my peeps Baby, we can travel the world And I can give you and all you can see Tam is money Only difference is I own it Like a stopwatch Let's stop Tam and enjoy this moment One day when the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment 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 How many are you ? How are you? Tell me Macht I want to let everyone With my hands on your hands Come down Everybody on the left Everyone to movement Everyone to life Everybody on the right Everyone, vamos! Everyone to the right Everyone on the left Everybody on the right Everyone on the right Make What ? Now it's just for them Mexe o bumbum Mexe o bumbum Ela mexe o bumbum Mexe o bumbum Chapito, mostra pra elas Eu já sei que ela tá querendo Tá me olhando e já tá deixando Então deixe só devagar Não precisa mais de parar Faz gostoso pra me pegar Tô no boda, vou festejar Ela veio me provocar E não para de me tocar Ela é safada, ela é maluca Ela é seduxa com toque na bota Eu resisti, mas ela dá falta Cuidado com ela Eu tô na moda 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 Ai, 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 ai Eu tô na moda Ai, 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 ai Ela mexe o bumbum Ela deixou devagarinho, me apertou e deu um beijinho Eu tô louco e não é pouquinho, tem cuidado não sou santinho Faz gostoso pra me pegar, tô no boda vou festejar Ela veio me provocar, e não para de me tocar Ela é safada, ela é maluca, ela seduixa com toco na boca Eu resisti, mas ela dá conta, cuidado com o é Eu tô na moda, eu tô na moda Eu tô na moda, eu tô na moda Eu tô na moda, eu tô na moda Ai ai ai, eu tô na que? Eu tô na moda, eu tô na que? Vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando e recebe essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão